O 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo nas datas mencionadas. O ofício da senhora Adriana Branco Sequeira, secretária municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas aos requerimentos de número 483-2007, 9489-2007 e 9492-2007. Além disso, o ofício do senhor Marcos Borges, executivo de relações institucionais ou de telecomunicações, prestando informações relativas ao requerimento 10263-2018. O ofício do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de assessoria tecno-legislativa da Secretaria de Estado da Casa Civil de Relações Institucionais, prestando informações relativas aos requerimentos 10264-10774-10782-10783-10784-10792 e 10796, todos do ano de 2018. Além disso, acusamos o recebimento do ofício do senhor Mário Rodrigo Júnior, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, prestando informações relativas ao requerimento 10462-2018. E o ofício do senhor Fabiano Martins Cunha, superintendente regional do Estado de Minas Gerais, da superintendência do DENIT do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 10465-10469-10782-10787-10788-10793 e 10797. O ofício ainda do senhor Danilo de Sarresende, superintendente regional do Estado de Minas Gerais, substituto da superintendência regional do DENIT no Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 10467. O ofício do senhor Marco Antônio Soares da Cunha, Castelo Branco, diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 10789. O ofício ainda do senhor Murilo de Campos Valadares, secretário da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, prestando informações relativas ao requerimento da comissão de número 11456. O ofício do senhor Cláudio Neves Borges, diretor de Relações Institucionais da Gol Linhas Aéreas, comunicando a suspensão de vendas e operações no aeroporto de Belo Horizonte Pampulha, a partir do dia 4 de 8 de 2018. E-mail do senhor Bruno Vinícius de Paula Silva, recebido por meio do canal Fale com as comissões, reclamando do valor das tarifas de ônibus das linhas 6572, 6573, 6577 e 6571, que atualmente custam R$ 0,85. Oh, perdão, que atualmente custam R$ 0,85. Diminuiu o valor da... Diminuí a tarifa aqui. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão, votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 4856, barra 2007, que dispõe sobre a desapitação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo ao doá-lo ao município de Pintópolis, de autoria do deputado Cléber Ropes, da minha relatoria, e passo a ler o relatório. O projeto de lei versa sobre a desapitação do trecho da rodovia MG 402, compreendido entre a saída do município de Urucuia e a saída do município de São Francisco, com extensão de 3.187 metros, e autoriza o Poder Executivo ao doá-lo ao município de Pintópolis. Determina, outro sim, que o trecho reverterá o patrimônio do Estado, se, após o prazo de cinco anos contados da publicação da lei autorizativa, não tiver ele sido dada a destinação de via urbana. Essa Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas baixou a proposição em diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais, para que opinasse sobre a existência de algum ópice quanto à desinfetação e, posterior, doação do referido trecho. E recebemos pareceres favoráveis à proposição, pois trataria-se de seguimento com características urbanas. Assim, no intuito de buscar informações para adequar o texto da proposição, foram feitos contatos com a 13ª Coordenadoria Regional do DRMG, sediado em Brasília, de Minas, e responsável pela gestão da rodovia. O órgão rodoviário informou que o trecho com características urbanas, o mais indicado, portanto, para a desinfetação e, posterior à doação, estaria compreendido entre o quilômetro 105,9 e 108,1, totalizando 2.200 metros. A assessoria jurídica da Prefeitura de Pintópolis, por sua vez, também informou que corrobora a sugestão. E, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4856, barra 2017, primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, que apresentamos a seguir, e pela rejeição da emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Substitutivo. Dispõe sobre a desinfetação o trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Pintópolis a área correspondente. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica desafetado o trecho da rodovia MG 402, compreendido entre o quilômetro 105,9 e o quilômetro 108,1, com extensão de 2.200 metros. Fica o Poder Executivo, artigo 2º, autorizado a doar ao município de Pintópolis a área correspondente ao trecho de rodovia que trata o artigo 1. Parágrafo único. A área que se refere ao CAPT entregará o perímetro urbano do município e se destina à instalação de via urbana. Artigo 3º. A área do objeto de doação que trata esta lei reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de cinco anos contados a partir da publicação da lei não tiverem sido dada a destinação prevista no artigo do parágrafo único do artigo 2º. Essa lei entra em vigor a da sua publicação. em discussão ou parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação ou parecer. Os deputados concordem e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Passa-se a segunda fase da hora do dia que compreenda a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plesário. Em discussão para a lei 4946, barra 2018, turno único, que dá denominação à rodovia que menciona, do deputado Celinho do Sintrocel. A situação é, já estamos aqui comparecer pela aprovação com a emenda da primeira comissão de Constituição, com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, de relatoria do deputado Gustavo Santana. Sendo assim, em discussão o projeto, não havendo quem queira discutir, como vota deputado Gustavo Aladares. Como vota deputado Anselmo José Domingos. Sim, seu presidente. Da mesma forma, também voto sim, aprovado. Projeto de lei 4971, barra 2018, que declara de utilidade pública a Associação Cultural de Difusão, Voz do Morro, concede no município de São Francisco. Comparecer pela aprovação, em discussão, parecer. Em discussão, comparecer pela aprovação, em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir. Como vota o deputado Anselmo José Domingos. Sim, seu presidente. Como vota o deputado Gustavo Aladares. Sim. Da mesma forma, também voto sim, aprovado. Projeto de lei 4977, barra 2018, da denominação ao trecho da rodovia MG 060, que liga o município de Papagaios ao município de Pompel. De autoria do deputado Inácio Franco, comparecer pela aprovação, em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Como vota o deputado Gustavo Aladares. Sim. Como vota deputado Anselmo? Sim, seu presidente. Da mesma forma, também voto sim, aprovado. Requerimento 11258, barra 2018, requer que seja encaminhado ao DRMG pedido de providências para desobstrução do quilômetro 8 da MG 445, de autoria da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Os deputados que concordam permaneçam como se encontrem, aprovado. Requerimento 11292, requer que seja encaminhado ao Ministério Público do Estado, pedido de providências para que a senhora Gisele Ribeiro de Oliveira, promotora de justiça da Promotoria de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais, apure o andamento da ação civil pública de número 009090258733, que objetiva promover a recuperação do complexo de edificações ferroviárias localizado no distrito de Marinho, no município de Bromadinho, de autoria da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras. Em votação, requerimento. Os deputados concordam permaneçam como se encontrem, aprovado. Ainda o requerimento 11311, turno único, requer que seja encaminhada à Superintendência Regional do DENIT, pedido de informações sobre a forma de distribuição de recursos para projetos e obras em rodovias do Estado, com discriminação por região, de autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento. Os deputados concordam permaneçam como se encontrem, aprovado. Requerimento 11312, 2018, requer que seja encaminhada ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, pedido de providências para que os recursos para a manutenção da BR-367, no trecho que compreende os municípios de Berilo, Chapada do Norte, Minas Novas, Virgem da Lapa, Almenara, Jacinta e Estal da Divisa, sejam transferidos aos referidos municípios. Em votação, requerimento. Os deputados concordam permaneçam como se encontrem, aprovado. Requerimento 11313, requer que seja encaminhada aos deputados federais e senadores da República, por Minas Gerais, pedido de providências para a inclusão de recursos orçamentários, no Plano Plurianual, na Lei Orçamentária Anual de 2019, para a pavimentação asfalto da BR-367, especificamente nos trechos que passam nos municípios de Virgem da Lapa, Berilo, Chapada do Norte, Minas Novas, Almenara, Jacinta e Estal da Divisa. Em votação, requerimento. Os deputados que concordam e permaneçam como se encontrem, aprovado. Requer que seja encaminhado, no requerimento 11.314, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, pedido de providências para a destinação de recursos orçamentários, para a conclusão dos projetos e obras de pavimentação asfáltica da BR-367, compreendido nos municípios de Salda Divisa, Almenara, e os municípios de Virgem da Lapa, e Minas Novas. E, ainda, requer que seja encaminhado, no requerimento 11... Ah, em votação, requerimento 11.314. Os deputados concordam e permaneçam como se encontram, em aprovado. Requerimento 11.315, barra 2018, requer que seja encaminhado, da Secretaria de Estado, Transportes e Obras Públicas, pedido de providências para assumir a gestão dos trechos da rodovia BR-367, no Estado, que estão sob jurisdição da União, de autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento, os deputados concordam e permaneçam como se encontram, em aprovado. Ainda, o requerimento 11.316, requer que seja encaminhado à Câmara dos Deputados, pedido de providências, acompanhado das notas taquigráficas da 5ª Região Extraordinária, para não colocar em pauta o projeto de lei do Congresso Nacional 13 de 2018, projeto de lei de crédito suplementar, enquanto não for solucionado o corte de recursos previstos para a Comissão de Pavimentação da BR-367, no Estado. Em votação, requerimento, os deputados concordam e permaneçam como se encontram, em aprovado. O requerimento de número 11.357, barra 2018, requer que seja encaminhado à oito telecomunicações S.A. em Belo Horizonte, pedido de providências para imediato restabelecimento e funcionamento do serviço de telefonia fixa e móvel no povoado de General Dutra, no município de Medina. Em votação, requerimento, os deputados concordam e permaneçam como se encontram, em aprovado. E, ainda, o último requerimento de autoria do deputado Duarte B.X, de número 11.358, que requer que seja encaminhado à DENIT, pedido de providências para instalação de redutores de velocidade no quilombo 52 da rodovia S. Dumont, da BR-116, na altura da comunidade de Sousa Lima, no município de Medina. Em votação, requerimento, os deputados concordam e permaneçam como se encontram, em aprovado. Ordem do dia, redação final. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei de número 4145, 4368, 4381, 4641, 4822, barra 2017, 5112, de 2018. Em discussão, os pareceres. Encerra a discussão, em votação, os pareceres. Os deputados que o aprovam e permanecem como se encontrem, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Selim do Sintrocel, que requer que, para que nos termos o artigo 100 do regimento interno, seja realizada visita técnica dessa comissão ao canteiro de obras para discutir o corte de recursos para a duplicação da BR-381 e a consequente paralisação das obras. Em votação, requerimentos. Os deputados que concordam e permanecem como se encontrem, aprovado. Do deputado Selim do Sintrocel, que requer que seja encaminhada a BH Trans, solicitando a implantação de ponto de ônibus na rua Martim Francisco Andrada, situada no bairro Mineirão, em Belo Horizonte. Atualmente, existem apenas três linhas de transportes públicos que servem às ruas próximas, ficando em defasagem ao atendimento de mobilidade urbana aos moradores. Em votação, requerimentos. Os deputados que concordam e permanecem como se encontrem, aprovado. Ainda do deputado Selim, que, nos termos regimentais, requer que seja encaminhada a Prefeitura de Contagem e pedido de providência para a construção de uma área de lazer no quarteirão entre as avenidas Campina Grande, João Soares, Campos Gerais e a Rua Formada, no bairro Xangrilá. Em votação, requerimentos. Os deputados que concordam e permanecem como se encontrem, aprovado. E da deputada Rosângela Reis, que, nos termos do artigo 100, requer que seja realizada a audiência pública da Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, para debater a situação das obras de asfaltamento da LMG 760, em votação, requerimentos. Os deputados que concordam e permaneçam como se encontrem, aprovado. Ainda do requerimento do deputado Selim de Sintrocel, que, conforme o artigo 100 do Regimento Interno, solicita que seja realizada a audiência pública nesta comissão para debater as condições da rodovia e o trânsito de carretas e a segurança da MG 129, na altura de Saramenha, em Ouro Preto. Em votação, requerimentos. Os deputados concordam e permanecem como se encontrem, aprovado. Ainda, requerimento do deputado Sargento Rodrigues, que, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada a Governadoria do Estado e a CETOP, pedir de providências para que seja construída a passarela sobre o rio Setubal, no local conhecido como Barra do Setubal, de modo a permitir o deslocamento da população, principalmente dos estudantes, nos períodos de chuva. Em votação, requerimentos. Os deputados concordam e permanecem como se encontrem, aprovado. Do deputado Selim, que requer a essa comissão, conforme o artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, para a apresentação do cronograma de trabalho das instalações do esgoto no bairro Santa Cruz, no município de Vespasiano, conforme o município é, conforme o ofício em anexo. Em votação, requerimento. Os deputados concordam e permanecem como se encontrem, aprovado. Do deputado Anselmo José Domingos, que requer que, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, no município de Bom Despacho, para debater, dia 10 de agosto, às 10 horas, na Câmara Municipal, a duplicação da BR-262, nos trechos dos municípios de Nova Serrana e Bom Despacho. Em votação, requerimentos. Os deputados concordam e permanecem como se encontrem, aprovado. Do deputado Tiago Cota, que sejam encaminhadas as notas tacráficas a todos os órgãos cujos titulares foram convidados a participar da terceira reunião extraordinária desta comissão. Ainda do deputado Tiago Cota, que seja encaminhado a pedir providências da DR-MG para que adote soluções emergenciais para reduzir o número de acidentes no trecho da BR-MG-129 entre Ouro Branco e Ouro Preto, enquanto os estudos e projetos enranados pelo órgão não sejam concluídos. Em votação, requerimento aprovado. Do deputado Tiago Cota, que seja encaminhado a pedir providências da DR-MG para que instale dispositivos de controle de velocidade na rodovia MD-129, notadamente entre Ouro Branco e Ouro Preto, tendo em vista os riscos que os usuários correm diariamente de transitar pelo trecho por conta das características geométricas da via e o grande volume de veículos, inclusive de grande porte, que por lá trafegam. Em votação, requerimento. Os deputados concordam e permanecem como se encontram. E, por último, requerimento ainda do deputado Tiago Cota que seja encaminhado a pedir providências da DR-MG para que realize estudos sobre a possibilidade de se limitar às características dos veículos e das cargas autorizadas articular na rodovia MD-129, notadamente entre Ouro Branco e Ouro Preto, tendo em vista as características geométricas do citado trecho rodoviário, ao mesmo tempo que os limites a serem analisados não venham a prejudicar o desenvolvimento econômico dos municípios e seus distritos, como, por exemplo, o de Santa Rita. Por fim, requer que, nesses estudos, sejam considerados todos aqueles já realizados, inclusive os planos de manejo e estudos ambientais das unidades de conservação cortados pela rodovia. Em votação, requerimentos. Os deputados concordam e permanecem como se encontrem. Aprovado. Pergunto ao deputado Gustavo Aladares, deveria fazer uso da palavra. Deputado Anselmo José Domingos. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Anselmo José Domingos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aos deputados Gustavo Aladares e Fábio Xerém pela aprovação do requerimento de nossa autoria que determina a realização da audiência pública nesta próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã, no município de Bom Despacho, onde nós faremos a discussão sobre a duplicação dessa BR-262, que vai aqui de Belo Horizonte até o Triângulo Mineiro, até Campo Florido, e que, especialmente, esse trecho ali, a partir de Nova Serrana, porque até Nova Serrana o trecho é duplicado, a partir de Nova Serrana, é uma pista simples, de mão dupla, e o número imenso de acidentes, inclusive, recentemente, agora há poucos dias, tivemos acidente com um veículo lá que vitimou militares que prestam serviço no município de Nova Serrana. Então, nós vamos, possivelmente, criar uma frente de trabalho, frente de luta pela duplicação da BR-262. E vamos exigir da NTT uma solução. Se a concessionária que lá está, hoje, prestando serviço, ela vai continuar como concessionária, e daí cumprir o contrato que foi determinado, lá assinado, lá em 2009, com aqueles prazos para que as obras se realizem, ou ela vai desistir, conforme a legislação permite, hoje, que desista da concessão, para que tenhamos uma situação de decisão em relação à duplicação da BR-262. Uma situação crítica, uma BR extremamente movimentada, e que, aos poucos, está aumentando o número de acidentes. Você vai em uma rodovia com a qualidade de pista, daqui até Nova Serrana, uma qualidade de atendimento. A partir de Nova Serrana, você cai em uma rodovia de situação extremamente crítica, e que tem vitimado muitas pessoas. Então, eu queria, finalmente, agradecer a esta comissão de poder levar essa discussão por coração do problema, que é exatamente aquela região ali do centro-oeste mineiro, aquela subida da Serra da Saudade, que também sempre fazendo vítimas. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, deputado Anselmo. Agradecendo a presença de todos, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece novamente a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina... E aí...